Ora, ontem estreamos aqui a música nova do Extremamente Desagradável, a da Joana, com o seu regresso. Uma voz linda, uma música espetacular. E tem palminhas, que é a minha parte favorita. Sim. E prometemos que hoje iremos desvendar a autora desta música. É verdade, as apostas foram muitas. Há pessoas até que dizem que é mais do que uma pessoa a cantar. Não é? E se podemos assegurar, é só uma. É a mesma pessoa várias vezes. Vamos revelar. Vamos ouvir a voz da própria. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Será que... Quem será? Quem é? Quem é? Queira-te, por favor, dizer o seu nome completo. Todo? É mais da primeira e última. Vou só dizer o primeiro e o penúltimo. Sara Correia. Ahá! Olha, bravo. E parabéns, porque está muito bonita a música nova do Extremamente. Fica desvendado o ser. Aí está. Bem, tantos nomes que foram ditos. Tantos, tantos, tantos. Maru, Marisa Lys, Ana Moura. Mas é Sara Correia. Bem-vinda, Sara. Muito obrigada. Fico contente. Fico contente de tantos palpites. Mas acertaram alguma vez no meu ou não? Sim. E parabéns aos ouvintes que desde ontem, logo à primeira, acertaram. Acertaram. Bom ouvido, bom ouvido. Queria começar por aí. Como é que se sucedeu este casamento? Foste o que quiseste. Ou foi a Joana que te pediu? É assim, a autora, assim, entre aspas, porque o Diogo Clemente, que é o meu produtor, também me ajudou a que isto tudo fosse possível. Mas foi, olha, era o que eu estava a dizer a Inês lá fora. Foi um processo super fácil. Porque, para já, eu sou fã do Extremamente desagradável há muito tempo. E farto-me de rir quase todas as manhãs quando estou acordada, porque sou fadista. Vives mais de noite, não é? Já vivi mais, mas sim. As fadistas normalmente dizem que acordam às quatro da tarde. Sim, às oito e o quarto não é bem a tua hora, não é? É só hora de te me deitar. Mas eu achei sempre que podíamos fazer uma música que fosse o contrário daquilo que muita gente acha que é o Extremamente desagradável. Para mim não é extremamente desagradável. Então eu achei fazer uma música, assim, um bocadinho mais alegre. E ontem falámos disso, que é um contraste grande, não é? Entre a música, que é lindíssima, e depois o conteúdo. E muito obrigada, Sara, e ao Diogo, neste caso também, porque acho que ficámos muito bem servidos. Não sei se sabes que isto pode trazer problemas, porque há pessoas que, detestam o Extremamente desagradável. Já pensaste nisso? Bem, isso é extremamente desagradável, mas eu decido aquilo que eu quiser, não é? Claro. Mas olha, para quem está habituado a fazer canções que têm três minutos, quatro minutos, dois minutos, de repente fazer uma coisa curtinha, como é um jingle. Foi chato. É difícil ou não? Não é difícil, mas fica sempre a ser de, ok, já está, já não é preciso fazer mais nada. É só isto? Aliás, esta música não foi assim tão simples, porque isto tem oito vozes, tem aqui um trabalho, ainda foi assim um bocadinho trabalhoso, isto ainda demorou aqui uma horinha. Tem oito Saras Correias. Tem oito Saras Correias, exatamente. Por isso é que isto ontem baralhou as pessoas, achavam que era um couro. Essa era a ideia. Pois. Olha, entretanto, tens muitas mais coisas para mostrar ao mundo. Para já, tu acabas de chegar de uma viagem muito distante de nós. Vieste de onde? Eu vim do México. Uau, o que é que foste fazer ao México? O que é que foste fazer ao México? Fui cantar, fui cantar. Não fui de férias, minha gente, não fui mesmo cantar. Para quem? Para quem? Porquê? Conta-nos, conta-nos tudo. Quem te convidou? É um festival, é um festival que acontece em Mérida, eram 200 concertos, uma coisa assim inacreditável. Eres a única portuguesa por lá? Era, era. Normalmente eles levam um fadista, pelo que eu percebi, levam um fadista cada vez que há aquele festival. Desta vez que ele uma a mim, obrigado. E foi incrível, gostei muito. Tenho que ir ao México, que é espetacular. Está bem, está bem. Tem muita cultura. Queremos, não é? Não nos importamos nada. Queremos. Da próxima vez vamos todos. Mas como é que isso funciona? Como é que te descobrem do México? Bem, essas coisas eu também às vezes me pergunto a mim mesma. É um trabalho de equipa e acho que depois, quanto mais vamos... Porque isto de irmos a muitos países, depois também ajuda a que cheguem a outros sítios, não é? Claro, é um circuito, não é? Sim, é um circuito, exatamente. Portanto, desta vez calhou o México. E estava um calor dos diabos. Estava muito. Agora estás agasalhadíssima aqui neste estúdio. Sim, tire-me daqui, por favor. Vamos só ir embora. Como é que tu és, sendo fadista, bem, portanto, para qualquer cantor, obviamente, sofres muito com a questão da voz, de repente o calor, a umidade e agora está frio. Há pessoas que são assim muito obcecadas com isso, não podem ter ar-conjuncionados ligados, são assim muito picuinhas com essas coisas. Tu és tranquila ou fazes a vida toda a gente no inferno? É assim, não, não faço, não faço. E quando eu sinto que vou fazer, não vou, não vou meter as pessoas nisso. É tudo numa carrinha a suar, porque a Sara não pode ter nada ligado. Não, não era capaz de fazer uma coisa dessas ainda, não prometo nada. Ainda. Ainda não, ainda não. Mas o que eu sinto é sempre, pronto, isto como foram dois concertos seguidos, há sempre aquele cuidado de, bem, eu tenho que cantar, não vou chegar aqui toda a boca, porque me fui divertida e bebo tequilas, não é, malta? Nunca farias isso, claro. Não, nunca, nunca. No primeiro dia só vi uma, só para me portar bem. Só para ver como era, não é? Exato, só para perceber como é que era a tequila no México e, meu Deus do céu, é muito boa. O que cheiraste, claro, porque nem... Não, não, só cheirei. As pessoas gostaram. Mas não são muito... Gostaram, gostaram, porque não é só para mexicanos, eram muitos turistas também e foi muito fixe. Olha, e falando de outra viagem tua, há uns tempos estiveste em Las Vegas, confirma isto. Neste caso, a mente diz que o que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas, mas não foi isto que aconteceu. Não só porque foste lá por ótimos motivos, não é? Sabes lá o que é que ela fez, provavelmente. Não, há coisas que podem ficar lá, não quero saber tudo, mas sei que foste lá por causa dos grêmios latinos e que isso também te permitiu conhecer aqui alguém com quem fazes agora uma colaboração musical. Que ias contar-nos esta história. Foi muito fixe. Olha, as minhas coisas, eu costumo dizer que são super naturais. Eu não procuro nada, as coisas acontecem. Portanto, eu sou sempre feliz nesse sentido, sabes? Não ando aqui a empurrar nada. E eu, como conheci o Israel, porque ele também estava nomeado para um Grammy com o melhor álbum, se não me engano, também de Flamengo. Acabei por o conhecer. Temos que explicar quem é o Israel, porque ele é um grande artista. É Israel Fernandes. Quem é? É para mim, neste momento, é o cantor de Flamengo mais inacreditável que eu já vi. Mas é sim um grande artista da nova geração de Flamengo. É, sem dúvida. Esta geração está muito bem inteira de um Flamengo. E o Israel é mesmo inacreditável a cantar. Entretanto, eu tinha uma tour na América Latina, eu saí de Las Vegas para ir para a tour, e eu lembro-me vir o caminho todo a dizer ao Deus, é pá, eu acho que ficava... Porque eu só gravo com pessoas com quem eu me identifico. Eu não gravo com toda a gente, porque eu acho que isso não existe. Gravo com pessoas que eu realmente gosto de ouvir cantar. E eu fiquei super apaixonada pela voz do Israel. Eu já o tinha ouvido, mas depois vê-lo assim, diretamente, é outra coisa. E eu disse, eu acho que seria incrível gravar uma coisa com o Israel. E fomos namorando aquilo, namorando aquilo, e depois eu falei com o Universal também, porque ele também é da Universal. E pronto, e chegámos ao... E ele também quis, graças a Deus, obrigada. Este foi um casamento muito feliz, como dizia há pouco a Ana, e tu tens uma espécie de outro casamento aqui com o Diogo Clemente, não é? Que está contigo desde o início. Como é que isso aconteceu também? E quão importante é darem-se bem e chegarem aqui a um entendimento? No fundo, a tua carreira está muito a par com a dele, não é? Sim, está, porque é assim, a Malta dos Fatos conheço-me desde sempre. O Diogo conhece-me desde os três anos. Toda a minha equipa com quem eu trabalho são pessoas que me conhecem desde pequenina. Somos mesmo uma família. E eu sempre disse ao Diogo, quando fizer o meu primeiro disco, que era o Sara Correia, eu quero que sejas tu a fazê-lo, porque eu acho que tem que haver com felicidade. E antes de fazer qualquer coisa na vida. E este disco, todos os discos que eu tenho, são com pessoas que eu realmente gosto, e que me ajudam a ser cada vez melhor todos os dias. E eu agradeço muito o facto de o Diogo ser o meu protetor musical e o meu melhor amigo. Mas nunca acontece ele querer uma coisa e tu queres outra, radicalmente diferente. Vias-nos ver, nós discutimos imensos. E ela fez um ar ótimo. Tem ar de ter um feito e o Sara Correia... Não, sabes que somos os dois do bairro, não é? Então, a Malta quando choca, choca mesmo. Podemos estar assim, três, seis, centros de falarmos. São os dois do bairro, mas de bairros diferentes. Se ele é de camarada, eu sou de Xelas. Também é muito diferente, sabes? Às vezes tem que vir a polícia e tudo. Olha, onde é que se canta o fado em Xelas? Olha, é assim, eu vou-te explicar. Há escolas de fado em Xelas. Porque imagina, o SEM da Kid é de Xelas. Tu também és de Xelas. Eu suponho que sejam em ruas diferentes, não é? Porque um é do hip-hop, o outro é de ruas, o outro é do fado. Sim, mas imagina. Santinhas, mana marcas. Com alergia. Está com estipadita pequena, não é? Não é alergia às Xelas. Estás com alergia à mesma. Não, mas o fado é uma música do povo, não é? Claro. Hoje em dia as pessoas pensam que não, mas continua a ser e vai ser sempre do povo. E eu como nasci, a minha família gosta muito do fado. A minha tia também cantava fado e eu sempre fui habituada a ouvir fado. Aliás, eu não ouvi outra coisa, a não ser fado. E com o hip-hop também, quando comecei a ter realmente amigos e ia fugir de casa, à uma da manhã, sabes? Estão a ver. A malta... Não, não era nada de mal. Mas é aí que eu quero chegar, ou seja, o fado era fado até à porta de casa e hip-hop da porta para fora? Sim, sim. Com os amigos nós ouvíamos hip-hop, não é? Eu não ouvia fado com os meus amigos. Mas isso quer dizer que Sara Correia, se tiver que improvisar um hip-hop também... Eu vou lá nessa, eu vou lá nessa. É um fado hip-hop. Se isso tivesse que acontecer agora, podia acontecer facilmente? É sim, não sei. Esta hora, depois de não dormir, se calhar ia sair daqui uma grande babesena. Mas era possível. Mas é possível. É possível ver Sara Correia em dois concertos. Então, 27 de maio, CCB Lisboa e dia 17 de junho, Casa da Música no Porto. Sim. Certo? Sim. Pronto. Já com um disco novo e estou muito ansiosa porque esta pandemia alargou este disco e eu quero cantar coisas diferentes. Ah! E acho que as coisas estão a mudar, não é? Quanto mais viajamos, quanto mais temos histórias, quantas mais histórias vamos acumulando, mais coisas temos para dizer e este disco é especial. Este disco não é por ser meu, mas é um disco especial. Eu juro, eu juro, eu juro. Muito bem, então ficam marcadas as datas. 27 de maio, CCB Lisboa, 17 de junho, Casa da Música Porto. Muito obrigada, Sara. Obrigada, eu. Vamos ouvir-te aqui todos os dias. Todos. Espero que sim. Não é extremamente desagradável. E eu também. Beijinhos. Não é extremamente desagradável. Não é extremamente desagradável. Não é extremamente desagradável. Não é extremamente desagradável. Obrigado.